Então vamos de Levanta Cabeça? Também gosto demais dessa música, cara. É outra parceria nossa. Pois é. Vamos ver aqui, porque essa aqui é um registro do grande dia, né? Do lançamento do CD. Ela estava com o cabelo de mosqueteiro aí, né? Se tem que acontecer, o melhor é se fazer. É, gente, passar esse som não tem sido uma delícia. Entregando em oração Confiar no amor do Pai Olha o sol atrás dos montes Busca a fé no horizonte Levanta a cabeça e vai Olha lá Que o fim da caminhada já se revelou Foi o mestre que ensinou Os tesouros daquilo que acabem Vem, vamos vencer o desamor O caminho redentor pode começar Que, pra deixar fluir no coração Essa doce emoção E se vir se ver feliz A tristeza de bater Não se pode esconder E se tem que acontecer O melhor é se fazer Entregando em oração Entregando em oração Confiar no amor do Pai Olha o sol atrás dos montes Vem, vamos vencer o desamor Vem, vamos vencer o desamor Um caminho redentor pode começar Começar aqui Pra deixar fluir no coração Essa doce emoção De seguir e se ver feliz Essa música é muito linda Essa música é muito linda, cara Também é de vocês dois, né? Também é Linda, cara Tudo dela é lindo E aí, rapazes? Essa aí eu quero que o Renan fale aí Porque ele falou que Existem duas motivações pra compor Essa aí junta as duas Essa junta as duas, né? Mas essa é muito clara, né? A tristeza de bater Em todo mundo, né? Em todo mundo Eu lembro que nessa época Essa foi prazo de comércio em 2018 Olha o sol atrás dos montes Confia e vai, se não me engano Do tema da comércio E eu lembro que Tavam os dois, assim Muito mal naquela época De vida pessoal, assim Cheio de problema Falei, cara, vamos E aí, uma noite Eu parei, assim Começou a estar brincando com o violão Começou a vir E aí veio pelo refrão, né? Ela veio pelo clímax Pegou no meio, né? É, do Vamos vencer o desamor Essa coisa meio além do cruz, né? Um caminho redentor Pode começar Aqui Pra deixar fluir no coração Essa doce emoção Eu não cheguei a fazer a letra toda Dessa parte Mas fiz a caída pro A tristeza de bater Falei, ah, agora tá fazendo sentido o negócio Aí mandei pro Eric Vai, Eric Contigo Aí foi a mesma situação Cara, é isso aqui A harmonia vai pra cá Melodia é mais ou menos isso Acho que ele mandou pronto também Acertou o coisinho no final Em geral, assim Essa parceria de vocês funciona assim Tem um insight Bate um pouquinho da letra Monta a harmonia O Eric No geral, sim De quatro litros aqui De quatro litros aqui Vez em quando a gente se reúne pra fazer o churrasco E faz um negócio também Sai alguma coisa Mas no geral, sim Essas duas, por acaso Foi esse o caso De vir uma aspiração E fazer uma parte Mandar pro Eric Mas eu lembro bem De ela chegando pelo Vamos vencer o desamor É muito mais lindo isso, né Tipo, eu tava ouvindo Na época, não sei E... Indo pra esse Pra esse menor, né E pra depois construir Mas o Eric Quem fez mais dessa letra E essa letra é muito bem estruturada, né Porque ela começa Ela começa falando Do quadro que todos nós Estamos sujeitos, né A tristeza de bater Não se pode evitar Quer dizer Uma coisa que a gente sabe É que vai acontecer Na vida de todo mundo, né Sempre tem alguma Por estarmos aqui Nesse planetinha De provas e expiações, né E aí você E se tem que acontecer Isso eu achei muito legal, né O melhor a se fazer É manter o caminhar Tem jeito? É Isso é interessante Porque você lida com essa realidade Olha, tá aqui, cara As coisas vão acontecer A dor de barriga vai acontecer A dor de dente A dor de cabeça O parente que se vai Uma ingratidão Isso tudo faz parte E aí ela vem construindo Essa ideia De entregando Em oração Confiar no amor do pai Olha o sol Atrás dos montes Busca a fé no horizonte Levanta a cabeça E vai A sensação Renan Não sei se você sentiu isso É como se fosse Algum espírito Perto de você Falando isso pra você A ideia é bem essa Já que você está relatando A ideia é bem essa Relatando assim É a que você Que você Estava num momento ruim Em 2018 foi um ano complicado Mas não vamos entrar nessa Foi um ano difícil Nesse sentido E aí Muita gente realmente Se abatia Com o que a gente estava Vendo a nossa volta Então Eu acho bacana também Quando entra Melhor assim Musicalmente Que destaca muito Esse Olha lá Isso é muito legal Que o fim da caminhada Já se revelou Dá uma sacudida Olha lá O fim da caminhada Já está É porque até Até então Ela vem bem tranquilinha Como você estava falando Do Clarion E aí ela já começa A dar uma crescida Que os tesouros Daquilo Não cabem Exatamente O que cabe Muitas vezes A gente Nesses momentos Em que a gente Está muito triste Com coisas Que acontecem aqui É justamente Se esquecer De olhar Esse olhar além De lembrar O que nós somos Afinal de contas Eu gosto muito De lembrar isso Alguém me falou Uma vez Que eu estava mal Também Não sei Ele falou Lembre-se que você é um espírito Parece que não Faz a diferença O que eu estou passando aqui São coisas Da vida material Mas o que eu sou É muito além disso É muito mais importante Eu gosto dessa música Também por conta disso Ela toca meio que o espírito Nesse sentido Ela foge até um pouco Da minha característica Eu sou mais chato Para escrever Eu gosto de botar conteúdo E tal E essa música foi toda Num momento diferente Na verdade foi o final de 2017 Que a gente fez Para 2018 Então A gente estava Num momento ruim Como ele falou E acho que é isso Ela fala uma série De coisas que são verdade Mas que O que mais me encanta Nela não é nem isso Porque É aquele lance Quando você está em depressão A pessoa vem e fala Pô, já tentou levantar E ficar feliz? E não faz sentido nenhum isso Você de repente Tem um problema na coluna Está com a coluna rompida Já tentou levantar E dar uma corridinha? Não tem lógica nenhuma A música Eu gosto mais Dessa música Que ela acalanta Ela tem Esse embalo Que um amigo Falaria para você Pô, vamos lá Vou contigo Levanta a cabeça Olha o sol aí Vamos junto E tal Que não é nada Que tenta pelo convencimento Que não vai ser um texto enorme Que vai convencer a pessoa É muito do afeto Do carinho E essa música Meio que embala Ela ficou marcada Para a gente por isso Até dividi isso com o Renan Uma vez Eu estava Essa conversa Estava bem triste E tal Aí fui tomar um banho Refletir Estava Estava ali matutando E de repente A música veio na minha cabeça Que a gente não tinha gravado Nem nada E aí eu fui passando A música na minha cabeça Pô, caramba Me senti assim Envolvido Falei, caramba Que legal O poder da música Que vai além Do discurso Simplesmente Não é só intelectual Ela te cativa Ela te toca Quantas vezes A gente nem prestou Muita atenção na letra Embora a letra Vai dizer alguma coisa ali Mas o teu espírito Se identificou Se sentiu tocado ali E essa música Para mim Tem isso Ela tem uma Uma temática Vamos dizer assim Que ela é muito parecida Com a temática De muitas músicas Do Luiz Pedro O Luiz tem muito isso Sempre que a tristeza Envolver teu pensamento E várias outras O Luiz trabalha muito Essa coisa De quando você está Para baixo E te levantar Com a confiança Dos amigos espirituais E a sensação Que me deu É isso Que vocês relatando Que é uma mensagem Naquele momento Para vocês E é uma das coisas Gostas difíceis A música bateu É muito parecida Com a Resposta do bem Que é o sambinha Não é bem o samba Sim Tudo porque passas No caminho Não, não O samba mesmo A resposta do bem Os dias Tornem-se sombrios E a gente Desafio Falta de energia É, as músicas dele São assim Ele tem essa temática Bem recorrente Nunca tinha reparado Isso Sim, o Luiz Pedro é direto A maioria das músicas dele Ele faz essa construção E eu acho assim Se você pensar no Abre aspas Consumidor da música espírita Pensar assim Para quem ela pode Ser muito útil A maioria das vezes É para essa pessoa Que está sofrendo Para a pessoa Que está ali Então Todas as músicas Que tem essa mensagem Elas vão No momento que elas chegam Para uma pessoa assim Vão ser extremamente úteis E essa mensagem Dessa música Ela é Me colocando Numa posição De uma pessoa Que está Muito triste Quando você ouve Isso aqui Olha o sol Atrás dos montes Busca café Levanta a cabeça E vai É muito É muito bom E trazido Nessa roupagem De samba Que é uma roupagem Bacana Para cima Que nos Levanta Eu só consigo ouvir O disco de vocês No carro alto Eu gosto de computar Sozinho Porque olha Porque realmente Eu vou Batucando ali Feliz da vida É É